Bom, boa noite, boa noite galera, estou nesse momento aqui a saindo aqui da residência aqui ó, com o Chico da Viola e o maninho ó, sucesso papai, com o barrigudo lá fazendo mais uma cobertura aqui ó, aqui é sucesso, aqui é um prazer, é um lazer, fala aí Chico da Viola. É isso aí meu irmão, prazer sair aqui da residência de João Barroso Ribeiro, amigo da gente, gente que esteve aqui desde cedo, agradecer mais uma vez o doutor João, dizer que a gente tamo junto aí meu irmão. É, show aí o manizão aí, fala aí mani. Certo meu amigo, saindo agora da casa do meu amigo doutor João Barroso, agora que são nove horas da noite né, desde as quatro horas da tarde nós tamo aqui, não, desde as duas horas da tarde nós tamo aqui até agora nove horas da noite, agora nós vamos saindo pra nossa casinha. É, show papai, tamo junto misturado, cuida aí galera, é sucesso, boa noite a todos, barrigudo lá faz mais uma cobertura, com esse grande cantor, que nós tem em Itapipoca, o sucesso, vamos dar valor a um sucesso da terra, que é o Chico da Viola, esse é o cara papai, motorista profissional e o grande cantor que nós temos aqui, embolador, faz tudo que você mandar, manda a saideira aí Chico. Esse aí tem o orelho de barrigudo meu irmão, agora tamo saindo da resistência de João, esse aqui é o nosso João e o povo que vai lembrar, em 2024 diz o dito popular, que o João está chegando e deixa o homem voltar, segura manizão. É, show papai, goio, goio, goio.